Tá aqui ó, começo da pavimentação de calçamentos com calçamento da Serra da Malha da Areia. Pra aqueles que duvidavam, tá aqui. Geralmente eu faço um vídeo no começo, meio e fim, que é a marca registrada dessa gestão, todas as obras do governo do povo tem começo, meio e fim, pra desespero de algumas pessoas. Mas vamos pro que interessa. Aqui já tem a média de uns... Hoje deve fechar com uns 15 metros, 20 metros de pavimentação já feita, tá? E aquela velha história que a gente temia, né, quando foi colocado o material pra planear, pra poder sentar a pedra de calçamento. Tava falando com o Pedro ainda há pouco, dos bastidores, e o Pedro me dizendo que tem pessoas que... Tava falando com o Pedro ainda há pouco, dos bastidores, e o Pedro ainda há pouco, dos bastidores, e o Pedro ainda há pouco. Tá? A gente tá aqui fazendo uma matéria e solicitando, pedindo encarecidamente pra o bem, pra segurança, de quem porventura vai querer forçar uma passagem por aqui, tá? A gente tá pedindo de novo, encarecidamente, pra que as pessoas respeitem. São pouco tempo, gente. Já esperaram oitenta e tantos anos pra que esse serviço viesse a acontecer, e agora faltando quarenta e cinco, cinquenta dias, não pode esperar? Vamos pelo desvio que foi feito, que já foi anunciado, tanto em rádio, a gente anuncia tanto no rádio, quanto aqui, e aí a gente só torce pela compreensão de cada um de vocês que passem por aqui, beleza? Vamos pelo desvio, gente. Além de que tá perigoso, esse pessoal vai ter que ficar trabalhando, vai sair do meio pra passar alguém? Não é possível. Vamos pensar duas vezes que o benefício tá chegando. Vamos só dar moral pra esses caras trabalharem com tranquilidade, tá bom? Mais um vídeo daqui a outras horas, daqui mais algum período. A gente vai tá fazendo outro vídeo daqui ou de qualquer lugar. Esse é o Governo do Povo Trabalhando Sem Parar. A gente vai tá fazendo outro vídeo aqui.